Você sabe em que ano nós estamos e você sabe como calcular o seu ano pessoal? Quem vai ensinar tudo isso pra gente é o Paulo Madiarov. Falei certo o seu nome, Paulo? Com certeza, a gente adora quando é certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz porque é uma pauta bem didática, né? Porque nós vamos entender como fazer o cálculo e entender o que isso significa. Exatamente. Ainda mais um ano tão importante que a gente está aqui, é o ano da harmonia. Vamos entender um pouquinho isso? Vamos, vamos. Vamos lá. Primeiro, eu quero ensinar a calcular o ano universal de 2022, que é o ano que todos nós vivemos ao mesmo tempo. E é um cálculo tão simples de fazer que basta somar dígito por dígito. 2 mais 0 mais 2 mais 2. O resultado é 6. Então esse é o ano que vale para todos nós. Exatamente. E o ano universal 6, Pamela, ele é o ano do amor. Ele é o ano da harmonia, da paz, da calma, da afetividade. Eu falo que ele é o ano da conciliação. Então pensa em um ano que todos nós deveremos olhar para o nosso lado emocional, para a gente cuidar das nossas emoções. E eu sempre gosto de dizer todas as emoções, e não só aquelas que a gente julga positivas. Ou seja, alegria, amor, tristeza, raiva, medo. Eu falo que é o momento de a gente olhar para dentro e entender o que cada emoção ela representa nesse meu atual momento de vida. E eu falo que o ano 6 é um ano muito da família. A gente tem muito mais a tendência de permanecer mais em casa, cuidar mais do lar, ficar com as pessoas que a gente ama. Inclusive eu falo que ele é um ano também que a gente veio aprender a tocar e a sentir. Por que eu gosto de dizer sobre o tocar? Nós viemos de dois anos bem complicados, certo? Que a gente desaprendeu a tocar o outro, a olhar, né? Às vezes até um abraço, ele se torna aquele abraço tenso. Porque aí, será que eu vou abraçar? Será que eu não vou? Será que eu vou dar o aperto de mão? Então mesmo as pessoas que a gente mais ama, quando a gente vai dar aquele abraço, a gente fica com medo, certo? E o ano 6 ele veio para a gente resgatar isso. Mesmo agora a gente estando em final de janeiro, tem mais 11 meses pela frente para a gente aprender esse resgate. E o sentir também, é nós colocarmos para fora o que a gente precisa. Então estaremos mais sensíveis esse ano. Exato, e muito mais sensíveis, de todas as formas. Eu sempre gosto de dizer, tá triste? Fale. Tá feliz? Exponha. Tá com raiva? Entenda, compreenda. Então é um ano justamente para a gente cuidar de todas as nossas emoções. E cuidar da nossa saúde emocional, né? Com certeza. Então o que não te faz bem talvez seja o ano para você rever isso. Exatamente. Então é o ano da terapia, é o ano de de fato buscarmos autoconhecimento para entendermos mais as nossas emoções. Então isso vale para todo mundo, esse é o número do ano geral. Agora como que eu calculo o meu ano pessoal? Vamos lá, uma coisa que vale a pena lembrar até do ano geral, eu falo que ele rege 20% da nossa vida, ou seja, ele fica responsável. Agora, o ano pessoal, basta a gente somar. Eu posso dar o exemplo da sua data? Com certeza. Já me fala a sua data que aí eu vou explicar aqui. 25 do 5 de 1987. Deixa eu apoiar o tablet aqui. Tá. 25 do 5. Essa é a primeira parte que eu vou precisar e eu vou explicar. Para somar o ano pessoal, basta a gente ter o dia do aniversário, então no caso aqui da Pamela é 25, o mês do aniversário, no caso da Pamela é maio, então 0 mais 5, e agora que vem a diferença, é o ano do último aniversário. Porque eu não fiz aniversário ainda. Exatamente, porque você não fez aniversário. Então aqui, 25 do 5 de 2021. Ah, letrinha feia. Então esse é um cálculo que muda sempre no aniversário. Exatamente. Se formos somar, 2 mais 5. 7. 7. Com mais 5 dá 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então aqui deu um número duplo, certo? Deu 17. Toda vez que chegarmos a dois números, vamos somar novamente. Então 1 mais 7 igual a 8. Então, ou seja, para a gente lembrar e não esquecer, o ano do último aniversário, ele sempre só pode dar 2. Ou 2021, para quem ainda não fez aniversário, ou 2022, é assim que você faz o teu aniversário. O resultado final, na hora que a gente some e chega em um único dígito, tem que dar de 1 a 9. Certo. E aí eu falo que sempre tem uma sequência que a gente vai vivendo a cada ano. No teu caso, posso até já explicar o seu? Com certeza. Que é um ano, inclusive, maravilhoso, que muitas pessoas esperam. Ano 8 eu falo que ele é o ano da justiça, ele é o ano das conquistas materiais, ele é o ano do dinheiro, ele é o ano ótimo para investir, ou para quem está naquela pindaíba, está com dívida, é um ótimo ano para a gente quitar as nossas dívidas, fazer uma organização financeira. Para quem tem vontade de investir, ele é o ano maravilhoso, e também ele se considera o ano da colheita. Você colhe o que você plantou nos sete últimos anos. Ou seja, vem muitas coisas à tona, coisas boas e também desequilíbrios, mas para que a gente possa resolver. Eu posso dizer pagar a nossa dívida. Entendi. Nossa, então é um ano muito próspero. Muitas pessoas gostam do ano 8 por conta disso. E eu sigo nele até maio. Você segue nele até maio, e depois você vai para o ano 9. E aí depois o ano 9 volta do ciclo de 1 a 8. Vamos então voltar para o 1? Com certeza. Vamos lá. E aí você de casa faça a sua conta. Então é sempre o dia do aniversário com o mês e o ano que é 2021 ou 2022. Exatamente. E até mais fácil para você que está assistindo entender, se você já fez aniversário até hoje, o seu cálculo... Aliás, se você ainda não fez aniversário até hoje, o seu cálculo vai ser com 2021. Se você fez aniversário agora em janeiro, o seu cálculo já é considerado 2022, a partir de janeiro. Ok? Ano 1. Eu sempre gosto de falar que é uma historinha, porque o ano 1 é o primeiro ano de um ciclo de 9 anos. Ele é o ano da liderança, ele é o ano da independência, da força, ele é o ano do plantio. Por que eu gosto de dizer que ele é o ano do plantio? Pensa numa terra totalmente preparada para receber as sementes, certo? Uma horta. Então, tudo que a gente joga de semente no ano 1, cresce. Por isso que é um ano que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente quer que cresça, no que a gente quer que vingue. Porque se a gente joga desequilíbrio, também nasce desequilíbrio. Sem dúvida. Então, é um ano muito bom para investir em coisas novas. É uma nova fase de vida. Costumo dizer que o ano 1, ele é um renascimento que a gente vive. E falando em 1, se deu 10 a minha conta, o que eu faço? Isso é 1 também, não é? Isso é 1 também. Geralmente, quando a pessoa vai fazer esse cálculo, às vezes dá o número 19. A pessoa fala, Paulinho, deu 19, somei de novo e deu 10. Soma novamente. Aí é 1 mais 0, então o seu ano é o 1 também. Exatamente. Ano 2. Ano 2, ele é o ano dos relacionamentos, uniões e parcerias. Então, ele é um ano maravilhoso para você aprender a se relacionar com as pessoas. Para quem está solteiro e está assistindo, ele é um ano bom para criar relacionamentos, tanto ano 2 quanto ano 6, depois eu vou falar sobre ele. E parcerias profissionais, eu falo que ele é justamente um ano para a gente começar a prestar atenção como que a gente se relaciona com as pessoas, né? Ele tende a ser um ano que a gente fica mais ouvinte, tenta entender mais o outro. Quando você fala dos anos pessoais, a partir dessa informação que você traz, eu ajo ou é só características que eu vou perceber nesse meu ano? Muito interessante. É um ano propício para que você exerça aquelas características. Então, ou seja, entrei no ano 2, eu sei que é o ano de parcerias, é muito interessante a gente ficar mais antenado no que está acontecendo. Porque é um ano que geralmente surge em muitas parcerias e a gente não percebe. Isso dando exemplo do ano 2, mas para qualquer ano isso serve, certo? O ano 9, que é o ano de finalizações, depois eu vou explicar. Ah, então é o momento da gente prestar atenção. O que eu preciso finalizar? Então, sempre o ano, ele se torna propício para a gente prestar atenção naquele tema. E ao prestar atenção, eu consigo colher o que o ano me oferece. Exatamente. Porque você vai a favor da correnteza do rio e não contra. É por isso que flui muito mais quando a gente sabe do nosso ano pessoal. Ano 3. Ano 3, ele é o ano do crescimento, ele é o ano do amadurecimento, ele é o ano da expansão, ele é o ano da fertilidade. Eu sempre gosto de dizer, quem quer ter filhos em ano 3, pode fundo que é maravilhoso. Agora, quem não quer ter filhos, tome cuidado, redobrado. Eu brinco que essa é a coisa que eu mais pego meus clientes nas consultas. que eu falo do ano 3, a pessoa não presta atenção, aí ela é engravida e fala, Paulinho, você adivinhou? Eu falo, não, eu não adivinhei. É um ano propício. Esse é um exemplo do que eu acabei de falar, do que se torna propício ou não. E ele é o ano que a gente se torna mais criativo, a gente tem mais a necessidade de socializar com as pessoas. Muito legal. Maravilhoso. Que é um ciclo mesmo, né? Você passa por todos esses anos. Exatamente. É uma evolução. E um vai agregando ao número seguinte. E o ano 4? Ano 4, ele é o ano do trabalho, da organização, do planejamento, da dedicação, da persistência, de projetos profissionais. Então, vamos supor, para você que está assistindo, ai, Paulinho, estou desempregado, quero muito emprego. Ano 4, ele é um ano maravilhoso e que te ajuda a você seguir essa carreira. Ou seja, aliás, a você conseguir um emprego novo. Não só o ano 4, mas ele deixa isso muito mais forte. Para quem está no emprego, ele é um ano que você vai trabalhar bastante. Até em cargo horário mesmo, a pessoa se torna mais intensa. Porém, ela ganha energia para que aquilo aconteça. E eu falo que também ele é um ano para a gente organizar a nossa casa, a nossa vida, por ser o ano da organização e da estabilidade. Então, colocar foco e disciplina em todas as áreas de vida. Se eu não estiver no ano e eu estiver em busca justamente da característica que você trouxe de um outro ano, ai, como que eu posso fazer com que a vibração desse número me ajude? Então, com a vibração do próprio número que a pessoa vai estar vivendo, vamos supor, o ano 3, eu vou dar o exemplo do 3 e do 4. Paulinho, você está falando de trabalho, mas eu ainda estou no ano 3, quero trabalhar. Exerça a tua comunicação, exerça a tua criatividade, que são as características do número 3. Se a pessoa está no ano 2 e também pensa, Paulinho, eu quero trabalhar. Exerça mais o relacionamento e crie parceria com as pessoas, que é aí que vai surgir também as oportunidades que a pessoa precisa. Então, não é tanto se aproximar com o número, é se aproximar com a vibração que ele pede. Exatamente, mas principalmente da do ano pessoal, que a pessoa consegue outras questões de vida e também dentro de um mapa, a pessoa consegue entender os trimestres delas. Ela está no ano 3, mas num trimestre 4. Entendi. É que o trimestre é um cálculo mais complexo, mas dá para se entender também. Tem várias vibrações no mesmo ano. Tem várias vibrações. E o ano pessoal 5? O ano pessoal 5, ele é o ano da liberdade, das transformações, das mudanças, é o ano de se abrir para o novo. Vale até eu levar em consideração o ano passado, que nós estávamos universalmente no ano 5. Ele é o ano da liberdade, foi um ano que a gente voltou, mesmo aquele ao novo normal, abrir fronteiras. Eu falo que foi um ano que a gente voltou a socializar, foi um ano que a gente voltou a viver mais em liberdade, de uma forma um pouquinho mais tranquila. Então, ou seja, o ano da transformação. E na nossa vida, é um ano que a gente tem que se desprender de velhos hábitos, porque tantas vezes a gente quer mudar, que a gente quer fazer coisas novas, que a nossa vida dê certo, só que os hábitos continuam os mesmos. E ele é um ano que ele vai te mostrar, ele vai colocar indícios ali que você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Eu brinco que ele é um ano furacãozinho, mas não de forma negativa, porque ele é um ano muito agitado. Então ele passa assim. Liberdade, né? Liberdade, total. Pode tudo, mas nem tudo eu devo querer. Total. Agora, ano 6. Ano 6. Vale a pena também entender que quem estará no ano pessoal 6, pensa que o ano universal também é 6, então a pessoa vai viver uma energia dobrada em 2022. E o ano 6, como eu disse, ele é um ano do amor, da família, da afetividade, da paz. E ele é um ano pra vida pessoal, um ano extremamente propício para casamentos, então pra quem está solteiro também, lembra que eu falei do ano 2? Ano 2 e ano 6 são anos propícios pra isso. Eu falo que eu não vejo a hora de chegar o meu, que vai ser em julho. Vamos ver agora. Eu vou testar no meu próprio mapa, hein? Porque eu tô querendo. Então o ano 6, ele é o ano do casamento, do amor, dos relacionamentos afetivos. E vamos supor, Paulinho, estou numa crise no casamento. O que eu faço? O ano 6, ele é de fato o ano pra gente sentar, sabe, frente a frente, colocar os assuntos à tona, as pendências. Porque muitas pessoas que estão em relacionamentos longos não fazem isso por medo. Ah, eu não vou trazer esse assunto porque vai dar problema. O ano 6, ele convida a gente a fazer isso, não só no ano pessoal, mas no ano universal, né? Nossa, se você está no ano 6, estando no ano 6 universal, que potência, né? Que potência, sim. E tudo fica muito mais ampliado. Muito. E o ano 7? Ano 7, eu falo que ele é o ano do autoconhecimento, da introspecção, dos questionamentos e das dúvidas. Eu gosto de brincar também que ele é o ano da lupa. Por quê? Ou até mesmo quando a gente se olha naquele espelho de aumento, né? Se você olha no espelho normal, você não vê nada. Aí você vai se olhar naquele espelho de aumento, você consegue ver todos os seus poros, todas as questõezinhas. Ou seja, você olha de uma forma mais analítica. Por isso que eu gosto de dizer que o ano 7, ele é o ano da lupa. É como se a gente usasse lupa em todas as áreas da nossa vida e a gente consegue enxergar coisas pendentes, coisas que já não estavam boas. A gente fica muito mais reflexivo e analítico. Então, primeiro, ele é um ano para a gente olhar para dentro e, de fato, o ano 7, ele é o ano de buscar autoconhecimento. É um ano que a gente fica mais reflexivo, introspectivo e é normal. Você que está em ano 7, não ache que meu ano está estranho porque eu estou quieto, quero ficar no meu canto. É natural que em ano 7 a gente queira mais a nossa solitude, que é diferente de solidão. Ou seja, aproveitar mais aquele momento individual. E aproveitar esse ano, então, realmente, também para buscar muito autoconhecimento, se conectar com a sua crença, com a sua espiritualidade, independente de qual seja. Pode ser Deus, pode ser Yoga, pode ser energia, independente de qual seja, que mais te fizer bem. Ano 7, ele é um ano bom para a gente se conectar. Número 7, ele traz isso, né? Esse caráter da espiritualidade. Total, total espiritualidade. O número 8, falamos, né? Que é o meu ano. Maravilhoso. E vamos encerrar com o número 9. Número 9. O ano 9, inclusive, as pessoas também têm medo de chegar no ano 9. Ah, meu Deus, eu estou chegando em maio. Mas você vai perceber o porquê que as pessoas têm medo e acho que todo mundo em casa vai entender. Ano 9, ele é o último ano de um ciclo de 9 anos. Então, ele é um ano de encerramento, de ciclos, de finalizações e de limpezas. Por que as pessoas não gostam, né? Quando fala disso. Porque as pessoas têm medo de deixar as coisas irem. Até mesmo aquelas coisas que já não fazem mais bem, um relacionamento tóxico, ou seja, a gente tem a tendência de querer segurar. E quando a gente tenta segurar alguma limpeza em ano 9, aquilo começa a deteriorar mais. Então, a dica de ouro que eu dou para você que está em ano 9. Deixe ir o que você já perceber que não vai fazer mais parte da tua vida. Porque a nossa intuição, Pamela, eu falo que ela sempre nos ajuda a entendermos que eu não estou feliz nesse relacionamento, eu não estou feliz nesse trabalho, eu não estou mais feliz com essa amizade. Então, o ano 9, ele é um ano para deixar ir. E uma outra dica. Por ser o ano da faxina, ele não é um ano aconselhável a começar nada novo a longo prazo. Por exemplo, Paulinho, eu vou abrir uma empresa em ano 9. Vou casar em ano 9. Espera chegar o ano 1 que ele tem a energia de duração, sabe, de início, de independência. A única coisa que eu coloco como exceção no ano 9 é a pessoa que acabou de ficar desempregada até mesmo porque o ano 9 limpou. Ah, Paulinho, você falou que ele ia limpar. Só que só no ano 1 eu vou poder trabalhar? Não. Nesse caso, obviamente, você não precisa ficar. Comece um trabalho. Pode ser que surja alguma outra oportunidade em ano 1. Ele assusta porque ele te tira então da zona de conforto, né? Ele tira total da zona de conforto. É como se ele estivesse pegando você pela mãozinha e falasse, sabe, olha, vamos aqui, vamos fazer uma faxina nessa casa, nessa vida, porque tem coisas que geralmente a gente não gosta de enxergar para resolver. Parece que a gente está sempre querendo tapar o olho para alguns problemas. Dá trabalho resolver, né? Dá trabalho resolver. Só que o ano 9 ele vem para fazer essa faxina. Vamos repetir a conta para quem está chegando agora? Pode ser com o seu número, Leãozinho? Qual que é a sua data de nascimento? Vamos descobrir qual que é o seu ano pessoal. 1 de março de 54. 1 de março, então vamos lá. Eu estou no ano 1, acho, né? Aí é o 01, olha o 0 aqui. Ele aparece também. Então, 1 de março. Então, aqui, é aqui que vem a grande sacada para todo mundo entender. Então, aniversário do Leão é dia 1 de março. Em vez de colocar a data de aniversário, o ano do aniversário dele, eu vou colocar o ano que ele fez o último aniversário. Ou seja, o Leão, ele fez o último aniversário dele em março, portanto, foi em 2021. Então, 2 mais 0, mais 2, mais 1. Então, vamos fazer essa soma. 1 mais 3, igual a 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 1, 9. Olha que interessante. Você está no ano 9, Leão. Ele está no ano 9. Estou saindo, graças a Deus. Exatamente, já está saindo. É interessante. É até interessante o exemplo do Leão, por quê? Então, ele está naquele ano de finalização, de limpeza, de encerramento de ciclos e agora, quando ele fizer aniversário, ele vai sentir uma grande transformação de vida e vem sempre várias mudanças. Como eu disse, pensa que nós vivemos 9 anos em um mesmo ciclo e agora começa tudo novo, tudo diferente. E o aniversário, ele é um início de ciclo. Então, para o Leão, ele vai sentir essa vibração do 1 com força total. Claro, com certeza. Esse ciclo, ele não é exatamente fechado, assim, né? Porque eu senti que o meu encerramento foi um pouquinho antes. Sim, três meses antes, geralmente, até três meses depois, que é no cruzamento de aniversários, eu falo que a gente passa por um momento de transição de ciclos. Ou seja, por mais que a data de aniversário ela crave ali, um momento de mudança, não quer dizer que eu dormi de uma forma, já acordei de outra. Já vai mudando a energia. Ele vai mudando. Da mesma forma que a astrologia tem o inferno astral, que é muita energia ao mesmo tempo, eu falo que a numerologia ela tem a transição de ciclos. Com certeza, em ano 8, geralmente em ano 8, as pessoas já começam a ter finalizações do ano 9, três meses antes de fazer o aniversário. No ano 9, na reta final, já começam a surgir oportunidades de iniciar algo novo. Então, isso é super comum acontecer. Eu sempre falo que nesse caso, só do ano 9, a pessoa tenta dar uma segurada para entrar no ano 1 para, de fato, assinar um contrato. ou algo do tipo. Mas acontece sim, porque é uma transição de ciclos que a gente vive. Foi bem assim. É, e acontece super. É maravilhoso. E o que vale mesmo, então, é o ano pessoal. É o ano pessoal. Esse ano geral, é como se fosse a energia que a gente vai sentir na nossa rotina. Exatamente. Mas o que pega é o ano pessoal. Total. E se nós fizermos a nossa liçãozinha de casa no ano pessoal, o ano universal, ele flui muito bem. E uma última dica, quando a gente fala do nosso ano novo, geralmente ano novo é onde nós fazemos todas aquelas promessas. Sim. Porque esse ano eu quero fazer isso, aquilo. Aproveitem o ano pessoal, a virada do ano pessoal para fazer isso. Porque esse sim, ele rege 80% da tua vida. E uma última pergunta, 11 soma? Porque em alguns casos o 11 não soma. Muito inteligente também sua pergunta, Pramela. Neste caso do ano pessoal, 11 soma também. Algumas linhas de numerologia consideram o ano 11 e também o ano 22, que geralmente vem antes do 4. O que que se acrescenta? Até mesmo por curiosidade para quem a soma final deu 11 ou 22. Espiritualidade. Da mesma forma que eu falei do 7, os 4 números de espiritualidade que nós temos, né? É o 7, o 9, o 11 e o 22. Então, ou seja, no ano 7 pode sim praticar espiritualidade. Se o seu cálculo final deu 11, só vai acrescentar a prática de espiritualidade no 22 também. E no ano 9, apesar dele ser um ano de finalizações, também pode se acrescentar. Então, 11 é 1 mais 1, que é o 2. Vou deixar para você o contato do Paulo, que é o arroba paulonumerólogo. Arroba paulonumerólogo. Que prazer, Paulo. Ai, que delícia. Eu amo sempre estar aqui. Maravilhoso acompanhar, inclusive. Até sugeri uma pauta para você trazer a explicação de quando nós enxergamos horas iguais. Nossa, eu vou adorar falar sobre isso. Diretora, gostou, teremos. É muito, muito, muito bom. Então, volte em breve. Voltarei, com certeza. Um beijo, Paulo. Bom final de semana. Obrigado, Pamela.